Showman's Rest em Forest Park, Illinois, é uma sessão de 750 lotes do cemitério de U.D.L.O.M. principalmente para artistas de circo pertencentes à Showman's League of America. Os primeiros artistas e trabalhadores de shows que foram enterrados lá estão em uma vala comum de quando entre 56 e 61 funcionários do circo Agembé Qualacy foram enterrados. Eles foram mortos no acidente de trem do circo Raymond em 22 de junho de 1918, em Asheville, Indiana, quando um trem vazio da Michigan Central Railroad de Detroit, Michigan, para Chicago, Illinois, entrou em seu trem de circo. O maquinista do trem de tropas, Alonso Sargent, havia adormecido. Entre os mortos estavam Arthur D'Erks e Max Knitborn do Ato de Homem Forte, Great D'Erks Brothers, e Gene Ward Todd de The Flying Words. A Showman's League of America, formada em 1913 com Buffalo Bill Cody como seu primeiro presidente, recentemente selecionou e comprou o cemitério de U.D.L.O.M. no cruzamento da Sir Mac Road e Desplines Avenue em Forest Park, Illinois, para seus membros. Os serviços foram realizados cinco dias após o acidente de trem. A identidade de muitas vítimas do naufrágio era desconhecida. A maioria dos marcadores observa, homem não identificado, ou mulher. Um está marcado como, Smiley, outro, Caldee, e, 4 Horse Driver. A sessão Showman's Rest do U.D.L.O.M. Cemetery ainda é usada para enterros de showmen falecidos que estão se apresentando agora no maior dos Big Tops. Um serviço do Memorial Day é realizado no cemitério de U.D.L.O.M. todos os anos. Restos de outros showmen incluem um no cemitério Mount Olivet, Ugo, Oklahoma. Ugo é uma casa de circo de inverno que se chama Circus City, Estados Unidos. Em Miami, Flórida, o maior showman's rest está no Southern Memorial Park, onde grandes estátuas de elefantes e leões flanque e há centenas de marcadores comemorando grandes e não tão grandes do circo. O resto de showmen de Tampa, Flórida está localizado perto da Associação de Showmen da Grande Tampa, perto do centro da cidade. Após o naufrágio de 22 de junho de 1918, o Agenbeck Wallace Circus teve que cancelar apenas duas apresentações, a de Raymond, Indiana e sua próxima parada, Monroe, Wisconsin. Isso se deveu em parte pela assistência de muitos de seus chamados concorrentes, incluindo Ringling Brothers e Barnum e Bailey Circus emprestando equipamentos e artistas necessários para que o show pudesse continuar. A cidade de Raymond também se juntou para ajudar os artistas e trabalhadores de circo sobreviventes. Muitos dos moradores e lojistas da cidade também deram comida e roupas. Estátuas de cinco elefantes cercam a sessão Showman's Rest do Udilon Cemetery em Forest Park, Illinois. Cada elefante tem um pé levantado com uma bola em baixo e as trombas abaixadas. Os troncos levantados são um símbolo de alegria e excitação, os troncos abaixados simbolizam o luto. A base do grande elefante central tem a inscrição, Showman's League of America. Nos outros estão as palavras, Showman's Rest. Alguns moradores próximos dizem que os sons de elefantes fantasmagóricos podem ser ouvidos à noite, está próximo, não há elefantes em cativeiro.